Saudações Geográficas, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso mesmo, saiu a resolução aí que trata da convocação temporária para o 2022 aí. Então, da contratação temporária, a designação agora mudou de nome, nova nomenclatura agora. Então, para saber de todos os detalhes aí, acompanhe o vídeo até o final aí para você ficar por dentro de tudo, beleza? Quando mais aí, sem mais delongas, bora lá para o vídeo, bora lá. Bom, então eu vou trazer para vocês aqui, né, os dados mais importantes aqui. Lembrando que eu vou deixar a resolução lá na descrição desse vídeo, né, se você quiser ler por completo, tá? Isso aqui tem muitas particularidades aí, mas eu vou resumir para vocês aqui. Então vai lá e leia também, está no Diário do Cielo, né, publicado de hoje, dia 11 de dezembro aí. É só ir lá e a gente passa a serra de todo mundo aí. Então, o capítulo 1 trata aqui das disposições preliminares, né? Está falando que serão abertas as inscrições, ensinadas ao cadastro e reserva para a convocação, né? Isso aí que a gente já sabe, né? Todo mundo está aguardando essa inscrição aí. Aí fala sobre, para efeito aqui dessa resolução, ensino regular, né? Educação especial, educação integral, ensino médio. Aí fala aqui os componentes aqui, educação profissional, curso normal em nível médio, conservatórias e eduais de música serão tratados com modalidade de ensino, tá? Artigo 3º, o candidato a convocação poderá inscrever-se para as seguintes funções de magistério, observando os critérios expressivos no anexo 1 e essa resolução. Então, pode escrever aqui, ó. Analista educacional, inspetor escolar, ANE e E, especialista em educação básica, o EB, e professor de educação básica, o PEB. Então, a princípio é que essa resolução fala que tem essas três especialidades aí, tá? Aí fala aqui, ó. O candidato poderá realizar até seis inscrições distintas de livre escolha, observando no ato de convocação as novas vigentes para o acúmulo de cargos e quantitativos de inscrições por modalidade de ensino. Poderá realizar até três inscrições para a modalidade da educação profissional, que tiver essa vaga aí, tá? E, no mais, aqui não mudou, né? São as inscrições lá por CRE, né? Tá falando aqui isso aí. Basicamente é isso aí, né? Capítulo 2, da inscrição. O candidato deverá efetuar sua inscrição pela internet. O endereço eletrônico, que tá aqui, ó. Foi o mesmo, né? No ano passado, aí. www.convocação.educação.educação. Convocação.educação.mg.gov.br É uma conformidade com o cronograma a ser publicado. Então, não tem data ainda ali. Então, né? Há um morso aí que pode ser início de janeiro, né? Como foi na última aí. Então, vamos aguardar aí. Não tem data ainda a ser publicado. Mas a gente sabe que vai sair, né? Então, vamos aguardar aí. Fica de olho aí, né? Fiz uns vídeos aí que a gente vai fazer aí. Por isso que é importante, sei lá, ativar o sininho pra não perder nem um vídeo novo lá. Informação importante como essa aí. Então, na inscrição, né? Artigo, aqui é o primeiro. Os artigos aqui, ó. Inciso primeiro aqui. A inscrição é destinada à informação que é a data de reserva de candidatos para a conflucação ao exercício de funções, das funções aí, do quadro e magistério. Ter a validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, contada a data da sua vigência. Resolução. Não serão consideradas inscrições não confirmadas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e ou por outros fatores que impossibilitarem a transferência dos dados. Então, muito importante isso aí, né? Então, vamos deixar pra última hora, né? A gente sabe lá a inscrição lá. Vamos supor que seja do dia primeiro até o dia 20. Não tem desde o último dia, né? Não tem um dia que você sabe que fica sem pilotar, né? A gente é brasileiro, desde tudo pra última hora aí. Então, não desde pra última hora que pode haver, assim, um acúmulo de gente, né? Fazendo aquela inscrição lá e pode dar problema, né? A gente sabe que os sistemas aí da nossa SE é sempre, né? O DED a gente sabe como é que é, né? O sofrimento que é às vezes, né? Então, e não tem motivo, né? Tipo, você ah, que deu problema aqui no computador, ou o que e tal. Não é desculpa, né? Tá falando aqui já. Não serão aceitas inscrições como qualquer outro meio de não estabelecer nessa resolução. Então, o único meio de inscrever, gente, é através do site aqui, ó. www.convocação.nng.org.br Tá? Na data estipulada lá. Tá? Qualquer outro meio aí, tá? Não pode. É o preenchimento dos dados no ato da inscrição deverá ser feito completa e corretamente. Seu total responsabilidade do candidato. Mesmo quando efetuado por terceiros. É muito importante, né? Às vezes você deixa lá, né? Um coleguinha lá fazer sua inscrição, né? O coleguinha lá vai e erra algum dado lá no celular. Ele põe, ah, que foi. Às vezes até na escola, né? Pede a secretária da escola pra fazer lá. E você não pode responsabilizar a escola, né? A culpa é sempre de quem? Do candidato. No caso aí, tá falando aqui. Artigo 7. Candidato classificado ainda não nomeado. Bom, é importante isso aqui. Ainda não nomeado no concurso regido pelo edital. O último concurso vigente é esse aqui, né? 2017, né? S.E. 7.2017. Terá seus dados de concurso inseridos de ofício, né? No sistema de inscrição no cargo e na localidade para a qual prestou o concurso. Onde vai estar lá já. Tudo prontinho lá. Mas tem que fazer a inscrição, né? Candidato. Agora, concursado a que se refere o caput desse artigo, poderá alterar a inscrição prévia conforme seu interesse e conveniência, bem como realizar outras duas inscrições em conformidade com o dispositivo do inciso 1 do artigo 4 dessa resolução. Importante isso aí. Dois, aqui. O candidato concursado a que se refere o caput deste artigo, que alterar a inscrição prévia, não poderá concorrer ao exercício das funções mais externas nos termos da primeira prioridade, conforme disposto no artigo 1 do artigo 36 dessa resolução. E, por último, aqui o candidato concursado a que se refere o caput desse artigo, poderá se inscrever a ser classificado por mais de uma prioridade, conforme disposto nos incisos 2 a 3 do artigo 36 dessa resolução, podendo constar mais de uma vez na listagem de classificação de uma mesma localidade por prioridade distintas. Outra coisa importante aqui, o processo de inscrição será composto por duas etapas. Duas etapas, presta atenção aí. Duas etapas, conforme estabelecido no cronograma a ser publicado. Então, vai... Que duas etapas são elas? Vai ser publicado no cronograma, para a gente saber direitinho quais são as etapas aí. Na primeira etapa, o candidato fará a sua inscrição, podendo alterá-la quantas vezes você estar durante o período previsto no cronograma com a missão de comprovante de inscrição. Então, vai ter um tempo lá para você mudar a sua... Alterar a sua inscrição lá. Depois, a cada alteração será emitido um novo comprovante pós-lerações importantes aqui, né? A classificação preliminar será processada com os dados da última alteração feita pela candidata. Não muda, é a mesma coisa da última, né? Finalizar o processo de inscrição da primeira etapa será divulgado a listagem de classificação preliminar. Na segunda etapa, o candidato deverá conferir nas estágios de classificação preliminar os dados pessoais, o tempo de serviço de estabilitação, a escolaridade de formação especializada, podendo alterá-los se necessário durante o período previsto em cronograma. Então, vai abrir o tempo, né? Para a gente ir lá e conferir certinho tudo lá. A cada alteração da segunda etapa, estará emitido um novo comprovante. Importante isso aí, né? Esgotado o prazo de alteração da inscrição, não será permitida a alteração de dados e a listagem de classificação definitiva será divulgada. Então, acabou o prazo lá, acabou tudo, né? Somente o candidato que efetuou a inscrição na primeira etapa poderá participar de, se necessário, da segunda etapa de inscrição. Então, é importante fazer na primeira etapa, já correr lá e fazer, né? A classificação definitiva será processada com os dados da última informação e ou alteração feita por candidato nas etapas de inscrição. bem... É, a gente não mudou nada nem aqui, né? Então, é... Usar as informações aqui, ó. Inserência pelo candidato possui a inscrição deverão ser comprovados no ato, o quê? Da convocação, né? Então, se você colocou lá que tem 300 dias lá de estado, tem que comprovar no dia lá que você for, né? Não tem que colocar lá, vou aqui, né? Não, desperta, coloca lá, aumentar meus dias. Tem que, né? No dia da convocação, você tem que ir presencialmente lá e mostrar, né? Então, se tiver errado aí, aí você acaba sendo desclassificado, né? Ó, a omissão de dados na inscrição e ou irregularidades detectadas no momento da convocação a qualquer tempo, né? Implicarão na desclassificação do candidato e ou na dispensa de um... de ofício do servidor. Tá? É muito importante isso aí, né? Tá? E fala aqui do tempo de serviço. Tempo de serviço apresentado, esse no período de 1 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2021, né? Até... Não pode esquecer, né? Muita gente pensa que até dezembro, até junho, né? Até junho só seu tempo vai ser analisado. Fala aqui, né? Sobre os critérios aí, né? Da habilitação, critérios de classificação. Então, basicamente, gente, é isso aqui, ó. Tá? E aqui tem mais coisa aqui, eu vou reduzir pra vocês verem que é muita coisa, né? A resolução é bem extensa aqui, tá? Mas basicamente é o quê? Aí fala aqui, ó. Importante isso aqui, ó. Critérios pra classificação, né? E tal. Aí faz as coloridades pra resíduos, pra vários, né? Os componentes aí, ó. Tá? Tem até pras eletivas aqui do Novo Ensino Médio, né? Tá bom você ficar atento aí. Ah, não sei. Será que ela é eletiva lá? Precisa, né? Qual habilitação? Então, tem que ir lá. Vai, vem aqui, ó. A resolução tá fazendo tudo isso aí. Tchintinho pro tintinho aqui. Vai lá, busca lá com a sua disciplina que você quer lecionar, né? Ó. Tem lá, né? Aqui tem, ó. Habilitação e escolaridade, né? Então, vai ir falando aqui, ó. Vai aqui embaixo. Tem aqui, ó. Ó. Tá? Aqui, ó. Falando tudo isso aqui, ó. Relação de Cursos Superiores, Correspondentes e Correlacionais à Educação Profissional, né? Então, tá bem extensa essa resolução. Então, por isso que você tem que ir lá, né? Pode baixar ela aí e ler direitinho lá, né? Mas, resumindo então, gente. Saiu a resolução. Tão esperada aí. Não saiu ainda a data, né? A data vai sair. A data aí do Desproceto de inscrição vai sair. Vão ficar atentos aí nos vídeos aí que vai sair. A gente deve estar esperando pra janeiro aí. Vem a semana de janeiro, então vão ficar atentos aí. O pessoal vai viajar de férias aí vão ficar atentos aí nos vídeos aí, né? Por isso que é importante mais uma vez, né? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação dos vídeos que a gente vai informar pra vocês aqui de primeira mão assim que for publicado. Ok? Então, no mais aí. Um abraço a todo mundo. Não esqueça, não. Não se inscreve aqui no canal. Já escreve o canal aí. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e senta o dedo lá se gostou desse vídeo. Beleza? Mais um abraço a todo mundo aí. Gratidão e alegria. Sempre. Tchau, tchau.